Tem uma pergunta aqui também da Áurea, eu terminei o holo, fiz uma cirurgia plástica que teve um erro médico, ia processá-los, mas após o holo fiquei na dúvida se processo entra na polaridade contrária. Se deve processar ou não, a pergunta é assim, ou não nunca é do outro, eu nunca vou orientar alguém a processar ou não, essa é uma decisão individual de cada um. Agora eu posso falar, por exemplo, o seguinte, se houve realmente um erro médico e você se sentiu lesada, e você realmente foi prejudicada porque existe um erro, é simplesmente você entender que é isso que você tem que enfrentar, e se você está afim de enfrentar todo esse sentimento angustiante que você vai ter pela frente. A decisão de processar alguém ou não, ela não é certa ou errada, a questão é como você se sente diante disso. Agora, eu processar alguém baseado no interesse de tirar algo de alguém, porque a pessoa é rica, porque a pessoa é aquilo, aí é uma outra questão, que sempre vai voltar contra você. Agora, eu tenho processos judiciais contra algumas pessoas, situações? Tenho. Então, não significa que é certo ou errado, significa que se você tiver em algum processo judicial, e esse processo demanda em você uma angústia, um ressentimento, um ódio, uma raiva, o tempo todo, você vai criar mais disso, mas é você que tem que entender se a situação que aconteceu com você é cabível de estar processando ou não a pessoa. Então, não é certo ou errado, a decisão vai ser tua, é importante você entender como que você vai se comportar. Também, de repente, você toma uma decisão de não processar, porém, você se sente o tempo todo injustiçado, o tempo todo lesado, não vai adiantar nada, porque você também vai criar isso. É entender que você é responsável pela tua vida, que você sintonizou esse médico, sintonizou essa situação, que com certeza, em algum momento, você temeu que isso acontecesse. Isso não quer dizer que você é culpado e ele não tem nada a ver com isso, não, não é, mas entender o porquê que isso aconteceu. Não é o porquê, não é a resposta, mas é curar o que sintonizou essa situação e tomar todas as medidas cabíveis se esse for o caso. Então, se você processar alguém simplesmente pelo teu ego, pelos teus interesses pessoais, digamos assim, vai voltar contra você. Agora, se existe uma questão realmente de um erro, uma questão que você precisa reivindicar os teus direitos, porque aquilo não estava correto, legal, vai em frente, eu faria isso. Mas, às vezes, como você está se sentindo, é o que pode prejudicar, porque talvez você fique num processo judicial, como algumas pessoas que eu conheço, e aquele processo está te desgastando tanto, está te deprimindo tanto, você está emanando tanto ódio, que se você não tivesse processado aquela pessoa, você já teria faturado um milhão de vezes mais pelo teu estado de benevolência, de alegria, de prosperidade, do que você está focado nessa tristeza toda, nessa angústia toda, essa injustiça toda, e o universo está te dando mais injustiça. Agora, cada caso tem que avaliar o seu próprio caso, tá? Não há como saber se a polaridade é contrária. O que eu posso dizer é que a polaridade é contrária, sim, quando o meu interesse é apenas tirar uma grana de alguém, porque essa pessoa tem dinheiro e ela merece mesmo, e aí é como existem alguns casos, aí pode ter certeza que o universo se encarrega de fazer com que você perca todo esse dinheiro dez vezes mais, porque você desequilibrou o sistema, que é como a gente fala. O que eu posso dizer é que o universo se encarrega de fazer com que você perca todo esse dinheiro,